Mãe, nessa canção vim desabafar E te pedir perdão por ter te feito chorar Seu sorriso é lindo, lindo é seu sorriso E graças a Deus hoje eu criei juízo Tu sempre me pedia, eu nunca te ouvia Saia de noite, só voltava no outro dia Isso quando voltava e você preocupada Orando por mim e eu nem aí pra nada Na vida errada eu nem me adiantei Muito pelo contrário, tu chorou e eu chorei E bem naquele dia pra casa eu não voltei No meu aniversário em 2016 Mais um fora da lei, mais um fora da lei Mas graças a Deus hoje em dia eu mudei Tô mudado, tô firmão, tranquilo até umas horas Agradeço a Deus, agradeço a senhora Não desistiu de mim, fechou até o final Só querendo o meu bem e eu praticando mal Mas isso já passou, hoje eu tô bem legal E aos 19 anos me joguei pra capital Atrás do meu sonho que era ser MC Mas pra você mãe eu sempre vou ser o Gui Gordinho, moreno, extrovertido e brincalhão E fazendo essa música apertou meu coração Pois da minha infância veio a recordação E da minha infância veio a recordação A melhor mãe do mundo, pra você peço perdão A melhor mãe do mundo, pra você peço perdão A melhor mãe do mundo, te amo de coração Te amo de coração Eu te amo de coração Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo A melhor mãe do mundo, pra você peço perdão